Fala galerinha, beleza? Olha com o Nário seguinte, 5 horas da manhã, estou aqui na City, 10 minutos para eu entrar no meu trabalho e estou gravando esse vídeo aqui, então deixa o like, inscreva-se e olha o esforço que a gente faz para manter esse canal ativo, né? Galera, hoje vamos falar sobre trabalho, nós temos 3 regimes de trabalhos aqui importantíssimos na Austrália, eu participei do processo seletivo da Apple, fui até a final e eu quero te contar tudo nesse vídeo para vocês entenderem como funcionam os trabalhos para os imigrantes aqui na Austrália. Bom, vamos para o primeiro tipo, o primeiro regime de trabalho que é o casual, aquele trabalhador que trabalha terça, quarta e quinta-feira para uma empresa e é isso, ele não tem direitos trabalhistas, ele não tem uma rotina bem estabelecida das 7 às 3 da tarde, ele não tem um schedule, como a gente chama aqui, que é um planejamento de trabalho mais previsível, tá? Então, hoje eu sou o casual, eu não sei quantas horas eu vou ganhar de trabalho na minha semana, mas eu sei que eu vou ganhar horas suficientes para eu pagar minhas contas, porque eu falei com a minha chefe, com a minha gerente, que eu preciso de horas para poder permanecer nesse trabalho, caso contrário eu terei que procurar outra profissão. E um ponto muito importante e a dica que eu já dou de início é, conversa com o teu chefe, olha, eu sei que o trabalho é casual, eu sei que não tem garantia nenhuma que eu vou ganhar horas, mas eu preciso pagar minhas contas, joga limpo, seja transparente, mesmo casual, tu tem como fazer uma grana boa. A minha mochila está aqui no chão, estou às vezes meio preocupado com a mente do Brasil, sabe, lá da minha cidade, será que eu deixo aqui, ninguém vai passar correndo, então vamos botar para cá porque eu não consigo relaxar. EBN, tá, EBN é como se fosse o CNPJ no Brasil, onde tu é um prestador de serviço, ou seja, tu emite uma nota fiscal para o trabalho que tu desenvolveu para uma empresa, seja como faxineiro, pedreiro, enfim, e tu vai ganhar aquele valor sem desconto de impostos, tu vai ter que pagar os teus próprios impostos em cima daquele valor bruto que tu recebeu, beleza? E tem o contrato part-time, part-time nada mais é do que um trabalho meio período, como a gente fala no Brasil, que são ali as 6 horas, mas pode ser mais horas aqui na Austrália também, pode ser 10, 8 horas por dia. Lembrando que o part-time, ele normalmente é oferecido para os estudantes devido à limitação de horas de trabalho, que nós vamos ter 24 horas de trabalho permitidas a partir de julho, então é muito importante entender a maneira que tu tem que chegar no empregador. Se tu pedir um contrato full-time, que é o contrato permanente, dificilmente tu vai conseguir. Bom, eu participei do processo seletivo da Apple, fui até a final, estava tudo certo para ser contratado, mas o que aconteceu? A Apple falou, poxa, tu é estudante, então tu teria que ter já a tua cidadania, a tua residência aqui na Austrália para trabalhar na Apple, porque nós só trabalhamos com contratos permanentes de trabalho. E eu falei, bom, mas e se eu tivesse o Work Holiday Visa, não serviria? Eles falaram, não. Para quem não sabe, o Work Holiday Visa é o visto de trabalho, onde tu não precisa estudar, tu não tem limitação de horas de estudo. Então, nem esse visto serviria, porque esse visto às vezes é cedido pelo governo por um ano para tu poder trabalhar na Austrália, e um ano também não serve para a Apple. Eles pensam a médio e longo prazo, por isso eles dão contratos permanentes. Então, para tu ver, e é uma coisa que eu quero jogar limpo aqui, tem muita gente de TI, tem muita gente de profissões renomadas, que chegam aqui na Austrália e falam, cara, eu vou conseguir trabalhar na minha área. Nem sempre, a menos que tu consiga um visto de sponsor, que é aquele visto de patrocínio, onde a empresa vai falar, não, não, não estuda, eu preciso de ti, tu é a mão de obra que faltava para mim. A empresa vai se responsabilizar por ti, a empresa vai te acolher, pagar os impostos devidos, pagar o teu visto e falar para o governo, eu preciso desse rapaz aqui. Aí é diferente, mas majoritariamente, quando tu começa a mandar currículo, tem empresas grandes que não cedem contrato de trabalho para quem é estudante ou tem Work Holiday Visa, por mais que tu seja uma mão de obra qualificada, beleza? Então, tem esse ponto muito importante que vocês têm que saber. Teve até um caso no Brasileiros em Sydney, de um rapaz que é de TI, ele tem um know-how interessante, mas ele não estava conseguindo trabalhar na área, porque se ele fosse trabalhar na área dele, ele não conseguiria pagar as contas dele somente trabalhando 20 horas por semana, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como conseguir trabalho na Austrália? Cara, muita gente fica mandando WhatsApp, WhatsApp, se candidatando através de e-mail, de sites, e eu acho que isso aí é o primeiro ponto, é a primeira etapa que nós temos que pensar quando a gente quer conseguir algum trabalho aqui na Austrália. Mas mais do que isso, tem aqui o Office Workers, que é uma papelaria na Austrália, é super barato, tu faz um cartãozinho, onde tu bota 5 dólares e tu paga ali 15 centavos na impressão do teu currículo. Você imprime o teu currículo, manda o teu currículo digitalmente para uma empresa e leva o papel lá na empresa e fala, cara, seguinte, eu me candidatei para a vaga e eu quero essa oportunidade. Tu aumenta a tua chance de ser contratado exponencialmente. Então, muita gente fica em casa sem bater pé. Galera, imprimam o currículo e mandem para as empresas. Um ponto muito importante que eu deixo como dica para vocês, para trabalhos de sobrevivência, como faxineiro, pedreiro, mudança, esses trabalhos que não precisam de tanto estudo, é faz um currículo de acordo com cada tipo de profissão. Kitchen Hand, que é ajudante de cozinha, faz um currículo para isso, como se tu já tivesse experiência nisso e tu monta ali, fala, já trabalhei no Brasil como ajudante de cozinha, eu corto legumes, eu tenho destreza com facas, eu não sei o que é. E manda, porque assim, no fundo, no fundo, ele sabe que nós somos imigrantes, ele sabe que nós estamos tentando uma oportunidade e se tu souber cortar uma batata e uma cebola, o que mais tu precisa para ser ajudante de cozinha? Tu sabe lavar um prato? Ajudante de cozinha faz isso, ele corta legumes e lava a louça. Então, tem que saber jogar o jogo, tá? Léo, tá falando para mentir? Sim, tô falando para tu mentir. Se tu quer trabalho? Sim, tá? Então, infelizmente é isso. Se tu quer ser pedreiro, fala, eu tenho experiência com obra, eu fui ajudante de pedreiro, eu já trabalhei para um outro rapaz aqui, que ele era brasileiro. Era meu tio na Austrália e tal. Cara, dá um bolo, dá um bolo. Tu precisa começar a trabalhar e sair da marcha de real para dólar, que é a marcha mais pesada que a gente tem aqui na Austrália, onde as pessoas ainda estão com o dinheiro do Brasil e precisam sair desse limbo, né? Então, faz um currículo de acordo com cada profissão, falando que tu tem experiência e manda diretamente para a empresa e vai lá presencialmente, que as tuas chances vão aumentar exponencialmente. Meu colega de trabalho veio aqui e eu falei, bah, cara, eu tô gravando. Eu tenho mais três minutinhos, então vou falar para vocês aqui. Um outro ponto muito importante que vocês têm que pensar é, se vocês vão pegar dois trabalhos, nem sempre olhe a remuneração, mas olhe a logística. Quão perto um trabalho é do outro e que horário tu sai de um trabalho para o outro e que majoritariamente tu consiga conciliar os uniformes, tá? Porque tem muita gente que trabalha como ajudante de cozinha, onde tem que trabalhar de paletar o branco, né? Com aquela roupa branca e quer ir para a obra depois. Cara, trabalhar na obra, em custos, tu tem que ter o PPI. O que é PPI? É o famoso EPI no Brasil. Capacete, óculos, luva, tênis, bota com biqueira de aço, camisa da obra. Então, repercute sim em gastos e muitas vezes até ferramentas tu tem que ter para levar para lá e para cá. Então, não é tão simples assim, tu não chega com os seus braços e vai lá e trabalha. Não, tu tem que ter pelo menos o básico que é obrigatório por lei, tu tem que ter o cartão do White Card, que é a licença que te permite trabalhar em obra aqui na Austrália, então tu tem que ir lá fazer uma prova com antecedência, não é bagunça. Aqui, o bom da Austrália é que tu vai trabalhar especificamente com uma área, tu vai estar regulamentado para aquela área, tu vai saber dos riscos daquela área e tu vai saber também do potencial de ganho, do networking, tu vai entrar naquela bolha. Então, quando tu decide trabalhar com empilhadeira, por exemplo, tu tem um curso de final de semana, que não é barato, é uns 800 dólares o curso, tu tem que fazer a prova prática, tem que fazer a prova teórica, depois de três meses tu tem que fazer uma prova prática para o governo para poder ajudar, para poder validar o teu certificado. Então, não é tão simples assim, eu vou lá, faço um test drive e vou sair trabalhando como muitas pessoas pensam, não é assim. A menos que seja assim, para faxina, alguma coisa que sim, é uma profissão aqui na Austrália, mas que tu vai mostrar através de um trial que tu tem destreza com uma vassoura, com um pano, com um mop, né? Um mop é aquela bruxa, aquela vassoura molhada que tu faz assim no baldinho, tira e bota um sabãozinho no chão e tu vai ali fazer uma, duas horas de trabalho e deu. Então, tu vai mostrar como se trabalha. Garçom, tu tem que ter o RSA para trabalhar com bebidas alcoólicas, tu tem que saber segurar três pratos. Tu que está no Brasil e não está fazendo nada, pega três pratos grandes e pesados na tua casa, bota no YouTube, como segurar três pratos e começa a treinar. É a primeira coisa que eles vão te pedir aqui em termos de trabalho. Tu sabe segurar três pratos? Tem que saber. Tem que botar um aqui, o outro tem que segurar os dois nos dedos. Tem que saber levar uma bandeja sem derrubar bebida. Tu tem que saber alguma coisa. Então, se tu quer ser ajudante de cozinha, tu já quer vir, porque ajudante de cozinha melhora muito o inglês, começa a cortar legumes em casa. Não sei se tu mora sozinho ou com a tua mãe, pede para tua mãe, mãe, deixa eu cozinhar. Como é que faz? Como é que corta? Entendeu? Te mexe, cara, te mexe, porque isso é muito importante. Para tu chegar no currículo e falar que tu tem experiência, tu tem que ter no mínimo uma experiência. Ah, e na obra, Léo? Vou me prontificar, trabalhar numa obra. Não, treina a musculação, treina a calistenia, se alimenta bem, entendeu? Tu precisa de estrutura física para poder trabalhar nesses tipos de trabalho. Em termos do inglês, muita gente pensa que o inglês é um limitador. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Tem uma língua universal, universal para trabalho, para quem está chegando aqui, que é a mímica. A mímica. É bom que tu tenha o inglês, porque muitas vezes, dependendo do trabalho, tu vai precisar do inglês. Vamos supor, cozinha aqui na Austrália é uma coisa super corrida. Sydney é uma das zonas gastronômicas da Austrália. Então, tem muito turista, são milhões de pessoas aqui. E normalmente os pedidos saem de 15 em 15 minutos, 20 em 20 minutos. E tu tem que ter destreza para cortar e para entender o que é pedido. Então, não adianta o cara pedir para tu cortar um carrot, uma carrot, uma cenoura, e tu cortar uma onion, uma cebola. Uma cenoura, uma cebola. Não dá para se confundir com isso. Pelo menos estuda o vocabulário daquilo que tu quer trabalhar, beleza? Então, isso é um ponto também muito importante. Uma outra dica que eu dou para vocês é se candidatem para a Labor High. Labor High nada mais é que uma empresa que recebe currículos e faz a triagem, como se fosse uma agência de RH, para poder destinar as pessoas para a obra. Então, é muito importante que vocês entendam como o mercado funciona. Ah, eu quero trabalhar na obra, eu vou lá numa obra e vou pedir para pegar um martelo e começar a trabalhar. Não, existe uma estratégia para isso. A Labor High é uma empresa que vai receber os currículos, vai fazer uma triagem com os candidatos, vai ver onde tu pode trabalhar, em que região do mapa, se tu tem experiência na obra. E ela vai, se tu é uma mão de obra qualificada, daqui a pouco tu é vidraceiro, e eles falam, poxa, tem uma obra lá em Surry Hills, aqui na Austrália, que está precisando de vidraceiro, beleza? Então, esse é o ponto, tu tem que saber jogar o jogo. Quer trabalhar na obra? Labor High. Tu quer trabalhar, por exemplo, em Hospitality, que é atendimento ao público, Customer Service, tu tem que ir diretamente em empresas de Hospitality. Tu bota lá Hospitality Company no Google e tu vai encontrar essas empresas. Gente, são algumas dicas rápidas, mas eu acredito que foram úteis. Eu vou me atrasar para o trabalho, então deixem o like se vocês gostaram desse vídeo. 5 horas da manhã, estou aqui na City, muita correria. Até o próximo vídeo, inscrevam-se no canal, grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!